Isso aí galera, bora lá para mais um React, e hoje quem tá aqui com a gente é um camarada nosso, vou falar assim, que é o Edu Moreira, o Eduardo Moreira do ICL, sim o Edu Pistola, faz tempo que ele não aparece por aqui, e eu sei que é muito controversa a história né, o Edu, o bilionário, não sei o que, eu acho que a galera que acompanha o canal já tá mais familiarizada, e eu vou dizer pra vocês, eu tô dando o benefício, né, da, vamos dizer assim, da crença na boa fé pro Edu, eu conversei com ele pessoalmente e ele me convenceu, e até que me prove ao contrário, eu estou convencido da boa fé do Edu, eu acho que o ICL não é um think tank de esquerda, embora eu acho que a gente precise disso, mas é uma mídia progressista, e uma mídia progressista até bastante avançada, né, dentro dos limites das mídias progressistas, né, acho que ele até é bastante ousado, sobretudo nas falas dele, que sempre me parecem mais à esquerda, que as falas dos seus principais âncoras e comentaristas, então, sim, gosto do Eduardo Moreira, sim, acho que a gente precisa de gente com grana que possa ajudar na nossa causa, porque o mundo que a gente vive é um mundo dominado pela grana, então, até que me prove ao contrário, eu acredito no Edu, beleza? Se você não gostou, é uma pena, se você gostou, tem uma chance aí de você também dar uma moral pra nós, porque a gente tem uma parceria, né, fruto desse papo que eu tive com o Edu, onde ele me oferece um link, se você entra pelo meu link no universo de cursos ICL, e se depois, quando você quiser, você quiser fazer algum curso lá, você também ajuda na manutenção da programação aqui, enfim, a gente precisa desse tipo de canal de financiamento, até pra continuar aqui produzindo, eu gostaria que fosse verdade esse papo que a galera fala aí, de que o Edu tá financiando os comunistas, né, mas não é, galera, o que a gente tem é essa pequena parceria aí, onde uma pequena colaboração ele dá pra gente, quando, né, a gente faz propaganda pra ele, a partir do link que a gente coloca aqui, e não tem hipocrisia nenhuma nisso, tá, é exatamente assim que tem que ser, né, porque a gente tem que tanto fortalecer uma mídia independente progressista, como é o caso do ICL, que é uma mídia aliada, né, eu acho que o Edu tá cada vez mais radical, mas o ICL não, né, como eu disse, é um progressismo, um progressismo até bastante avançado, dentro dos limites do progressismo, mas é um progressismo liberal, mas é uma mídia progressista, que a gente tem que ajudar, e a gente tem que ajudar os comunicadores da esquerda radical também a continuar produzindo e se mantendo, então, acho que faz parte, tá, galera? E nesse vídeo aqui que a gente vai reagir hoje, é, segundo o título, eu não vi, você sabe que eu tô optando por essa estratégia de reagir aqui junto com vocês, segundo o título, o Edu vai discutir o judiciário, que eu acho que é uma discussão interessante, e por isso eu escolhi fazer aqui um react desse vídeo, o título do corte que a gente vai reagir é, é preciso admitir algumas verdades sobre o sistema judiciário, e é um ponto crucial, porque parte do progressismo liberal se empolga muito com um determinado legalismo do nosso judiciário, com as posições do Xandão, algumas delas bastante controversas, eu mesmo jamais vou me esquecer que o Xandão é, cria dos tucanos, do Temer, que ele é o jardineiro paraguaio, né, vamos lembrar que o Xandão é o jardineiro paraguaio, então assim, é um cara que não se alinha em nada com a gente, em nada, e eu tenho pra mim que boa parte das decisões dele, que circunstancialmente nos ajudaram, foram tomadas inclusive porque ele tem um ego gigantesco, né, inclusive um pouco desmedido e arriscado, mas como ideologicamente ele não tem nada a ver com a gente, é sempre muito arriscado que esse mesmo ego inflado, que ele direcionou contra o bolsonarismo, porque o bolsonarismo resolveu apontar para o STF, amanhã ou depois ele pode apontar para nós, tá, então não é um aliado, tá, no máximo algumas de suas decisões nos serviram circunstancialmente, então assim, eu acho que deve ser interessante, né, discutir isso, por isso eu escolhi esse corte, então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O judiciário no nosso país faliu, faliu, não existe, não existe sistema de justiça no nosso país, não existe, porque para onde a gente olha, e me perdoem os bons juízes, as boas desembargadoras, os bons advogados, estou falando de uma coisa estrutural, não existe, virou, sabe o que é que virou? E as pessoas, tem que perder o medo de falar isso, virou uma grande plataforma de lobby capitalista, o nosso sistema judiciário virou uma grande plataforma de lobby capitalista, virou mais uma grande oportunidade das pessoas ganharem dinheiro. Eu vou dar razão pro Edu, só que eu vou além, o capitalismo faz isso com tudo, com tudo, por isso que eu digo, que o Edu está cada vez mais radicalizado. Eu não sei se ele tem essa consciência, eu acho que tem, eu acho que tem, mas talvez eu ache que ele não pode ir muito mais além do que ele já está indo nas suas falas, mas assim, o judiciário, o executivo e o legislativo, compõem a estrutura do Estado burguês, cuja função é aplicar a violência cotidiana sobre a classe trabalhadora, a fim de extrair dela o excedente produtivo e manter a porra toda. Isso que o Edu está falando, primeiro não é só no Brasil, ele está falando do Brasil porque é aqui que a gente está vivendo, a gente está vendo isso, mas isso é produto do desenvolvimento do capitalismo. Gente, o capitalismo só cresce, o capital precisa crescer, capital parado é capital morto, o capital é necessariamente dinâmico, ou seja, o capital só existe em movimento, se ele parar de se movimentar ele morre. E esse movimento do capital é um movimento de expansão, então o capitalismo está cada vez maior, cada vez mais aprofundado, portanto, ele vai precisar cada vez mais desse tipo de lobby, para usar aqui a expressão que o Eduardo está usando. Então, é inevitável isso. Então, aquele lobby que a gente tradicionalmente vê no Congresso, e que está cada vez maior, também vai estar cada vez maior no judiciário. Também vai estar cada vez maior na mídia de massa. A mídia de massa é um exemplo também, galera. Hoje ainda eu estava comentando. A gente tem indicadores econômicos no Brasil, por exemplo, a gente está na mínima histórica do que eles chamam de índice de... Como é que é o nome? É bem-estar, que é a soma da inflação com o desemprego, ou seja, o desemprego está em mínima histórica e a inflação está controlada. Então, veja, nós temos dois dados da realidade, desemprego em 7,5%, abaixo de todas as projeções, e inflação também controlada. Mas o que é dito nos jornalões? Meu Deus, o déficit, o déficit, o Brasil... Você lê o noticiário econômico? Parece que a economia brasileira está quebrada. Um desemprego em mínima histórica e inflação controlada. Renda do trabalhador subindo. E o noticiário econômico é um caos. Aí você olha para a Argentina. A Argentina está com desemprego e inflação em máximas históricas. Nível de miséria em máxima histórica. E o que tem nos jornais? Superávit na Argentina. Mercado otimista com a Argentina. Está entendendo? Você está entendendo? Então, veja, no Brasil você tem uma situação de bons indicadores. Ah, mas aí tem déficit. Foda-se o déficit, caralho! Foda-se essa porra! Saca na tua vida aí! Ah, tem déficit, tá? Mas assim, se você está empregado, você tem renda, porque o desemprego está baixo, e se você consegue comprar as coisas porque não tem inflação, foda-se a porra do déficit. O déficit não existe. Você desliga a tela do jornalão lá, do portal que está falando da porra do déficit, some o problema do déficit. Se você não vê o jornal noticiário econômico, o déficit não interfere em nada na sua vida. Inflação e desemprego interferem. Aí corta para a Argentina. O povo na miséria, miséria, 60% na miséria do povo argentino. Retração do produto, desemprego em massa, inflação disparada, um caos social na Argentina. Aí você vai para o noticiário econômico, não, está tudo arrumando, agora está bom, porque tem superávit fiscal, então está bem. Aí é o contrário, a pessoa para lá ter alguma felicidade, alguma sensação de bem-estar, ela tem que estar lendo o noticiário econômico, porque na rua está uma merda. Isso é lobby na mídia de massa, gente. Isso acontece em todas as áreas do capitalismo. E cada vez mais. Cada vez mais. Talvez o que tenha motivado essa fala do Edu seja isso estar avançando desta forma para dentro do judiciário, porque sempre teve lá também, sempre teve, não é uma novidade. Talvez agora a gente tenha que conviver com o maior nível disso. E isso é produto do desenvolvimento do próprio capitalismo. através da sua influência. Porque como é um dos poderes que mais influencia as nossas vidas, virou uma grande oportunidade de ganhar poder e com esse poder ganhar dinheiro. E é isso que a gente vê, irmão, nos juizados e é isso que a gente vê nas instâncias superiores. A gente vê, sem brincadeira, o Supremo Tribunal Federal ele virou um lugar, a impressão que eu tenho assistindo, que é muito mais lobby do que qualquer coisa. Não é à toa que os ministros do Supremo estão quase sempre, é isso aí, é em escritório de banco, é em escritório de industrial, é em evento em Portugal. entendeu? Não é à toa, não é à toa que a gente viu a indústria que existe hoje em dia dos plantonistas. Toda decisão que a galera precisa ali no esquema é no plantão. Por que será? Será que é coincidência que tem? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a sensação que se tem no Brasil hoje é de que pode fazer qualquer coisa, que dá um jeito. Dá um jeito. gente, o que a gente está vendo, isso que eu estou falando das notícias falsas, dos absurdos que as pessoas estão fazendo, como é que pode? Como é que pode tudo isso, irmão? Porque isso é um monte de vida que está sendo destruída. Como é que pode o Bolsonaro ter feito tudo o que ele fez? Gente, morreram 700 mil pessoas no Brasil, o país que é o exemplo mundial de vacinação. morreram 700 mil pessoas no Brasil. Era, né, o exemplo mundial de vacinação, né? Porque se se concretizar a decisão do Congresso de acabar com a obrigatoriedade da vacina para as crianças, já era. Já era. Porque como é que a gente conseguiu ser esse exemplo mundial? Primeiro porque aqui tem uma coisinha chamada SUS. Tudo que é bairro tem um posto de saúde. só tem no Brasil isso. Com essa dimensão, com essa abrangência, só tem no Brasil isso. E isso é uma das maravilhas produzidas pela nossa Constituição de 88. Uma coisa que, assim, às vezes é meio que inacreditável que se conseguiu isso. Hoje não se conseguiria nada. Se a Constituição fosse hoje, não teríamos nada. Estaríamos entregues à própria sorte. teríamos um sistema ainda mais violento do que o dos Estados Unidos. Mas na época nós conseguimos. E juntar isso, com um sistema dessa abrangência, com as políticas públicas de vacinação em massa. E a gente conseguiu esses resultados. Eu me lembro até hoje, galera, eu era um cara que tinha medo de agulha. Aliás, sou fresco em relação a isso até hoje. Eu estava numa terceira série, equivalente ao quarto ano. me agarraram lá dentro da sala de aula. Hoje é dia da vacinação. Uma pistola desse tamanho. Eu chorando, gritando, desesperado. Falar, pá, no meu braço. Que nem fazem com gado. Vocês acham que tinha autorização da minha mãe? Minha mãe nem sabia que ia ter vacinação naquele dia. Nem eu. Eu cheguei em casa e disse, ó mãe, hoje me vacinaram. Lavado de choro. Aí minha mãe, bem o que fizeram. Ainda bem, que bom. Já pensou hoje em dia o diretor de uma escola botar as crianças se vacinar porque o posto de saúde, o pessoal que trabalha no posto de saúde, foram até a escola para fazer uma campanha de vacinação sem autorização prévia dos pais. É processo. O diretor que fizer isso se incomoda. É processo. Na hora. Isso que a gente está vendo. O caso de sarampo explodir. Isso é controlado. O que nós vamos ver? Paralisia infantil? É. Capitalismo tardio. Isso começou com o lobby da indústria de paliativos. Né? De medicamentos, de coisas que lucram com a não vacinação. Né? A indústria farmacêutica é business, né? É o grande capital. A big pharma, né? Que nem diz o tantã lá da direita. Já pensou? Então, assim, a gente está num momento de perdas. De perdas. Tem a ver, sim, com o lobby que o Edu está denunciando aqui. Mas o meu ponto é esse lobby é produto da dinâmica de desenvolvimento do capital. Está crescendo essas coisas. Porque não tiveram acesso a vacina em tempo que poderiam ter tido. O que aconteceu? Nada, irmão. O que aconteceu com as maluquices que o Pazuello fez? Nada. O que aconteceu com as joias que o Bolsonaro trouxe? Nada. As barras de ouro encontradas no Ministério da Educação. As barras de ouro. O cara o cara das barras de ouro foi o cara que disparou disparou uma arma no aeroporto. O que aconteceu com esse ministro Milton? Nada. Nada. É, o caso é sinistro, gente. O caso das joias. A gente tem prova de pra onde que as joias foram. Que foram revendidas. Depois foram recompradas. Tem todo o caminho. Tem foto. Tem documento. Tem tudo. E não acontece nada. Nada. Pensem. Pensem. O que eles tiveram que inventar pra prender o Lula. Porque o Lula não é aceito nos grandes salões. A gente olha os editoriais por mais conciliador que o Lula seja. Por mais sem perspectiva de reforma estrutural nenhuma que o Lula tenha. Por mais que o Lula entregue tudo que a Farinha Lima quer. Você olha os editoriais é bizarro. É bizarro. É tipo assim inventa qualquer coisa pra falar mal do Lula. E tipo assim não é nem no sentido figurado. É literalmente isso. Literalmente isso. Enquanto que a quantidade de prova que tem dos diferentes crimes do Bolsonaro e o cara tá ali ah ele tá inelegível grande merda né o cara não tá preso tem ninguém na família dele preso. E eu cheguei a acreditar que iam rifar ele e iam prender pra estabilizar as coisas. Sabe por que não fizeram até agora? Porque eles estão avaliando se não vão ter que precisar do Bolsonaro de novo depois. Porque é melhor lidar com negacionista fascista pra nossa classe dominante do que com o Lula. Porque o Lula por mais que ele entregue pra classe dominante ele vai também ter que entregar alguma coisa pra sua base nem que seja uma migalha enquanto que o Bolsonaro nada. Eles preferem o Tarcísio eles preferem um Luciano Huck eles preferem um Serra eles preferem um FHC só pra citar aqui onde eles já apostaram. Mas se não der pode ser o Bolsonaro mesmo é melhor que o Lula. Parte dos editoriais aliviaram pro Lula durante a eleição porque o Bolsonaro entrou numa frenesi de contra a mídia de massa em especial a Globo cortando verba falando mal jogando todo mundo contra dizendo pra não olhar então foi só uma reação a isso porque do Paulo Guedes por exemplo nunca falaram nada ao contrário ao contrário é só elogios né que ainda deixou de presente o Campos Neto dois anos adentro que é uma esquizofrenia né já se ligaram nisso que agora em diante todo o mandato presidencial metade dele vai ser com um presidente do Banco Central de oposição vamos supor que o Lula perca agora na próxima eleição o indicado dele ainda vai ficar dois anos atrapalhando o mandato que vier depois isso é disfuncional mas a mídia de março diz ah que legal isso é absurdamente disfuncional não tem como dar certo mas eles fizeram nada 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 o que aconteceu com o Lira o Arthur Lira quando pegaram aquele negócio todo do kit de robótica nada um mês antes com o cara do Supremo o cara que mais manda no Supremo que é o Gilmar Mendes as anotações todas nada agora experimenta ser uma pessoa preta pega pela polícia com 10 gramas de maconha na rua experimenta fazer isso pra ver se não vai dar nada experimenta aí é que tá galera esse não dá nada não é pra todo mundo no judiciário o judiciário pune pra cacete o judiciário trabalha pra encarcerar em massa geral quem é pobre aí aí nunca é esse não dá nada aí nunca é esse não dá nada aí quando vem você pode passar metade da sua vida na cadeia pra um crime que você não cometeu mas se você tiver determinada cor e morar em determinado CEP futeu pra você que aí opera esse não dá nada é só pra determinada classe social e pra determinada representação política que pro Lula deu pro Dirceu deu pro Delubio deu pro Genuíno deu pro Genuíno um monte de gente deu o que que todos eles têm em comum eles se dizem representantes dos trabalhadores se dizem representantes dos trabalhadores aí sim tem uma outra turma que aí sim nunca dá nada nunca dá nada e digo de novo o Lula é um reformismo sem reformas e entrega tudo que a Faria Lima quer pra tentar terminar o mandato e nem assim ele é aceito o Lula tomou uma cana por crimes que não cometeu que eles não conseguiram provar e mesmo assim ele tomou uma cana o Bolsonaro com um caminhão de provas tá aí livre leve e solto e a cada dia que passa é menos provável a sua prisão não vai acontecer nada então é essa talvez a sensação de desânio e dá e eu acho que dá essa raiva e junto com a raiva a frustração porque você fala e não vai ser feito nada porque um conhece o outro que conhece o outro que tem a grana que paga um bom advogado e se ligaram como é que isso alimenta o fascismo eu já falei um milhão de vezes mas é bom pegar o gancho do Edu porque é isso o cidadão médio que tá no moedor de carne tá trabalhando o dia inteiro pra tentar ter alguma dignidade na vida ele tá vendo isso dali um pouco ele não acredita mais na justiça dali um pouco ele não acredita mais na democracia burguesa só que ao mesmo tempo ele tá absolutamente cego pelo anticomunismo da ideologia liberal e aí ele não acredita mais na institucionalidade democrática burguesa mas ele não fala em superar isso numa revolução popular porque ele é ferreamente anticomunista o que que esse cara se tornou? esse cara virou um fascista é isso então vamos resolver de maneira bruta de maneira simplista de maneira populista né que é um termo que eu não gosto mas aqui no contexto acho que vocês vão entender vamos fazer isso isso alimenta o fascismo o liberalismo alimenta o fascismo o capitalismo alimenta o fascismo a austeridade fiscal alimenta o fascismo porque a pessoa vai perdendo a esperança e deixa de acreditar e ela não tem nada pra botar no lugar de um escritório onde o cara já foi ministro do supremo então o cara tem os caminhos todos e quando eu falo isso claro que vai vir um monte de gente do judiciário e defender porque cara além de tudo isso tem em todas as áreas mas o corporativismo no sistema judiciário é monumental é monumental é um setor que eu acho que todos os setores deveriam ganhar um salário digno e justo mas que ganha desproporcional a outros setores pra não entregar o que a sociedade precisa ainda assim não vai Edu não vai entregar eles estão entregando exatamente aquilo que eles tem que entregar faz sentido a fala do Edu pro público que ele tá querendo atingir mas o nosso público aqui a gente já pode fazer essa discussão o fato é que o judiciário entrega o que precisa entregar rigorosamente ele entrega o que precisa entregar estranho seria se ele fizesse diferente se essa gente toda que ele citou aí parasse em cana aí ele não ia estar entregando o que ele precisa entregar entregasse mas não entrega irmão qual é a situação da galera mais pobre hoje em dia que é acusada acusada que eu digo às vezes nem formalmente de ter feito alguma coisa é o seguinte vai preso depois a gente se vira depois a gente vê depois a gente julga depois tu arranja um advogado em algum lugar vai ver a situação das prisões do mesmo jeito que a gente tava falando isso dos figurões pra galera mais pobre é o seguinte é tiro, porrada e bomba e prisão e sela superlotada sim entendeu e aí você chega num momento como esse que deveria estar tendo um apoio eu não tô falando só do governo federal tô falando do sistema judiciário onde é que tem onde é que tem eu é capaz até de ter mas eu não tô sabendo aí seria um problema de comunicação mas onde é que tem ali perguntas frequentes sobre as questões jurídicas por causa dessa tragédia ah mas vem cá se o cara me mandar embora no meio dessa tragédia ele pode ou não pode se eu tenho uma dívida pra pagar agora o que é que a minha empresa pode fazer eu não sou advogado eu sou um cara pequeno perdi tudo aqui nesse negócio a seguradora tá dizendo que isso aqui não cobre ela tá certa ou não tá certa onde é que tem esse apoio onde é que foi falado isso onde é que tem nada nada entendeu então virou uma grande plataforma de lobby de pessoas que ganham absurdamente bem de pessoas que se relacionam só com os mais ricos do Brasil esse é o ponto porque que alguns funcionários que são gestores do capital ganham tanto não só por isso mas um dos motivos é para apenas conviver nesses ciclos sociais entende quando você paga pra um juiz 150 mil por mês com quem que ele vai conviver gente qual o mundo dele qual a visão de mundo dele quem vão ser os amigos dele quais os espaços que ele vai frequentar quais clubes quais condomínios quais bairros quais aviões quais países quais festas quais jantares estão entendendo é pra isso e aí eles vão reproduzir isso nas suas decisões há pouco tempo eu estava falando existe coisas que são conscientes por exemplo determinadas posturas da Globo em relação aos seus editoriais a sua defesa de austeridade fiscal são interesses diretos eles têm ações eles investem em determinados fundos que a manipulação que eles fazem das notícias fazem valorizar ou faz pressão no governo pra que existam medidas do governo pra que essas ações que eles têm se valorizem tem esse tipo de interesse direto tem o interesse direto do lobby ou seja algumas empresas específicas que compram anúncios na televisão nos jornais e que brifam né o setor de jornalismo o setor de editoriais mas tem muita coisa que é ideologia tem muita coisa que não tem uma estruturação de alguém dizendo olha eu quero que você fale isso tá olha isso aqui não é pra falar não tem muito colunista que não chegam pra ele e dizem assim meu velho olha só eu quero que tu fale isso aqui mas ele vai falar alguns são mais realistas que o rei claro o cara tem um salário de 50 mil ele frequenta esses ambientes ele quer ter um salário de 150 mil do seu chefe então ele acha que puxando mais o saco ele tá mais perto do salário de 150 mil então vejam a mesma coisa no judiciário essa gente frequenta esses espaços muitas vezes nem é um lobby direto é ideologia é o que as pessoas consomem é o meio que ela circula então entre outras coisas esses super salários também tem essa função porque se esse cara ganhasse 5 mil por mês ele ia frequentar os espaços de quem ganha 5 mil por mês as discussões seriam outras os perrengues seriam outros a realidade vista seria outra não mas essa galera vive num mundo absolutamente paralelo onde eles acham que um auxílio de 30 mil lá pra comprar livro ou casacos é justo ou às vezes até mesmo é pouco tão entendendo ideologia ideologia opera nesses espaços também e cara que que não e tirou completamente a esperança da gente de que as barbaridades que esses caras tão falando por exemplo que vão ter algum tipo de punição não vão ter punição o cara faz a maior fake news chama não sei quem de desculpe de puta eu vou ter que falar porque o cara escreveu isso um dos caras escreveu sobre a primeira dama negodinho falando da primeira dama negodinho um pilantra pilantra um safado o outro fala que não sei o que tem um avião que não quer vir o outro fala que não sei o que e aí o que que acontece o cara paga o post se tudo der errado na vida do cara ele tem que escrever um post com pedido de desculpa se tudo der errado então irmão eu acho que assim se a gente não acertar esse pilar o resto fica difícil o resto fica muito difícil mas não vai mas não vai mas não vai eu sei que no seu âmago na sua intimidade você já entendeu que não vai o judiciário tá fazendo justamente aquilo que ele tem que fazer estranho seria se ele fizesse diferente ele existe pra isso pra prender o pobre com 5 gramas de maconha antes de qualquer julgamento e soltar o rico traficante de droga com toneladas apreendidas é pra isso que o judiciário existe e ele entrega isso ele tá entregando isso muito difícil então assim a minha a minha frustração com o sistema de justiça brasileiro é total é total e aí é uma frustração que eu sei que não é minha e aí um Bolsonaro da vida um beócio desse um pilantra desse pega e usa isso como bandeira porque o supremo porque não sei o que aí todo mundo fala é mesmo aí vota num cara desse que é pior do que todos os outros entendeu mas a gente tem que a gente tem que numa boa enfrentar esse problema como vai enfrentar às vezes eu paro e falo assim é impossível é impossível por causa do corporativismo por causa dos salários monumentais que esses caras ganham entendeu e é isso cara dentro do capitalismo é impossível a gente tem que implodir esse sistema o sistema não tem conserto não tem reforma porque aí você resolve uma coisinha aqui uma coisinha ali você começa a olhar tem que resolver tudo não serve pra nada pega essa merda e explode né esse modo de produção a gente tem que explodir dele nós temos que aproveitar o que ele produziu até então porque ele criou as bases pra sua própria superação mas não tem reforma esse sistema é irreformável não dá pra enfrentar vai vir de quem? vai vir dos governantes que são chantageados por esses caras ó se tu mexer muito teus pauzinhos tu vai ser empichado entendeu tu vai ser preto tu vai law fair então é é difícil é difícil mesmo sinceramente tá bom terminamos assim com as dificuldades encontradas pelo Edu né né com as dificuldades encontradas pelo Edu terminamos aqui com as dificuldades encontradas pelo Edu é eu gosto de reagir o Edu eu acho que a gente tem que tentar trazer ele sempre mais pro nosso lado que é isso eu acho que a gente precisa desse tipo de gente também tá galera me critiquem aí nos comentários me critiquem tá acho que a gente precisa é mas é porque Humberto ele ganha dinheiro do Eduardo antes fosse antes fosse né antes fosse né sendo que o que a gente tem é essa parceriazinha aí que tem de tudo quanto é tipo né o que mais tem é canal oferecendo link pra você entrar pelo link e ganhar alguma coisa por que que as empresas fazem isso né foi o que o próprio Edu disse olha o que eu posso oferecer pra vocês é isso porque eu vou gastar com propaganda então o que eu gastaria com propaganda né se eu conseguir vender meus cursos lá com o link de vocês eu pago vocês então entrem pelo link aqui depois se vocês quiserem façam algum curso lá e ajudem esse aqui que eu vos fala tá bom ou ajude diretamente tem muitas formas todas elas sempre aqui no comentário fixado e o like não custa nada se inscrever no canal não custa nada e também é uma forma muito importante de estar ajudando beleza e se você chegou aqui no final do vídeo poxa faz isso deixa teu like comenta aqui embaixo confere se está inscrito no canal ativa as notificações beleza e amanhã a gente está de volta tchau tchau e até a próxima tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti